Pra ficar mais... Tcham, 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 tcham... Cimicando... Tcham, 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 tcham... Action! Olá, meus amores, eu sou o Cutis Negra e este vídeo é pra você que, assim como eu, adoro assistir uma boa série. Hoje, nós vamos falar de séries com drag queens. Em algumas, elas são protagonistas, em outras, coadjuvantes. Mas o mais importante é que as drag queens estão marcando presença no cenário audiovisual. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para ajudar no crescimento da drag que vos fala, que é muito importante. Inclusive, gente, ajuda, pelo amor de Deus, estou precisando. Antes de tudo, se você acompanha a Dona RuPaul, sabe muito bem que ela é pioneira e que domina o cenário quando o assunto é reality show de concurso. Mas vamos um pouco além disso. Não tão além assim, afinal, algumas das séries só foram possíveis depois que RuPaul Drag Race aconteceu. Mas aqui eu vou comentar séries que não são reality show de concurso. A primeira que não poderia ficar de fora é AJ and the Queen. Criação, produção e atuação, tudo por conta de Dona RuPaul, que representa a Ruby Red, uma drag queen tanto quanto azarada que faz uma última temporada de shows enquanto foge do seu ex-namorado que roubou todo o seu dinheiro. Tudo isso acompanhada por uma ofa. Além de RuPaul, aparecem outras 22 drag queens que participaram do programa RuPaul's Drag Race. Eu confesso que eu não sou tão fã dessa série, que ela não foi tão boa assim pra mim, mas eu assistiria uma outra temporada se acontecesse. Mas você sabe, se você assistiu, que ela já foi produzida, já foi lançada e também já foi cancelada lá na plataforma Netflix. Então tá lá, se você quiser assistir, vá lá procurar, que é bem bacaninha de se assistir. Agora temos Drag Mythicent, uma das mais recentes séries lançadas com drag queens no comando. Ela foi lançada em abril de 2020, com apenas 6 episódios. A ideia da série é que 4 drag queens incríveis ajudassem uma pessoa a se transformar de dentro pra fora e achassem um novo visual deslumbrante pra um evento que aconteceria logo após o episódio. Como promoção da série, eles fizeram um especial onde as 4 drag queens que apresentam o programa ajudariam noivas em todo o processo do seu casamento. Desde o convite, a maquiagem, ao vestido, até a dança na hora da cerimônia. Bem no estilo Queer Eye, não é mesmo? Só que dessa vez, com as drag queens dominando a cena. As 4 drags responsáveis por essa transformação são Alexis Michel, Bibi Zahara Benet, Thor de Thor e Jujubee, as 4 ex-participantes de RuPaul Drag Race. A próxima também só teve uma temporada e foi exibida lá em 2014 pela London Live. O Drag Queens of London foi um reality show britânico que acompanhava diversas drag queens no seu dia a dia, tanto dentro quanto fora do palco, pra saber tudo o que se passa ali nos camarins. Além dos dramas das queens e dos bastidores que eram mostrados, o reality show também mostrou um pouco da cena LGBTQ de Londres. Talvez as queens mais conhecidas desse reality sejam as Buffalo Girls, que são Lady Lloyd, Silver Summers e Bagatheep, também ex-participantes de RuPaul Drag Race. Além delas, o elenco também contava com outras queens que eram do elenco fixo e também com outras que participavam, dependendo de onde elas iam se apresentar. A próxima série é Brasileira. Os Originais é uma websérie de minidocs lançada pela Netflix, que não está no seu catálogo. Ela foi lançada apenas nas redes da Netflix como forma de inspiração, porque os personagens são personagens que quebram o estereótipo. Uma ideia aí de trazer inspiração, de influenciar as pessoas com personagens diversos. Os personagens apresentados nessa série são Monique Evelyn, uma mulher negra, baiana, empreendedora, que é ativista do feminismo negro. A banda Time Out, que é formada por jovens e adultos que têm TEA e alguns terapeutas, que trabalham com esses jovens. E a nossa queen, Chandeli Kidman. Chandeli é uma drag queen vivida pelo Daxon Mikael, que é bailarino e orientador social. E com a imagem de Chandeli, ele desde 2015 faz um trabalho social nos hospitais com crianças que estão com câncer. Então ele leva alegria, leva animação e vida para essas crianças que estão precisando de um ponto de luz nesse momento difícil. A próxima série é We Here. Ela acompanha três queens enquanto elas passam por cidades dos Estados Unidos. Essas queens são Bob the Drag Queen, Changela e Erika Ohara. O trio passa por cinco cidades dos Estados Unidos, levando suas habilidades de transformação para ajudar pessoas nessas cidades que precisam de um outro. Alguma familiaridade com o Dragnificent, com o Queer Eye? Não, né? Só parece igual. O mais importante é que a gente vai ter muito glamour, muito brilho e o mais legal da série é que elas passeiam por essas cidades com carros incríveis, gente. Vocês precisam ver como são feitos esses carros das queens. Cada uma tem um personalizado ao seu estilo. A próxima é Dancing Queen, também de uma girl, a Lisa Edwards. Ela que acompanha aí o dia a dia do estúdio de dança, onde a Lisa treina jovens e crianças para competições e concursos. Além de acompanhar o drama todo dos parentes, dos familiares desses jovens com a professora, também lhe mostra um pouco do drama que a Lisa vive como drag queen, tanto se relacionar como sua vida com sua família. Esta série de a Lisa Edwards tem apenas uma temporada com oito episódios e está lá no catálogo da Netflix. A próxima, não temos drag queens como protagonistas, mas temos como coadjuvantes. Então vamos começar com Eastsiders, essa série que acompanha alguns dramas da vida de um casal gay e também apresenta um pouco da relação desse casal com alguns outros personagens, com os amigos. Dentro desses amigos, existe um casal formado por um produtor de festas LGBTQ e uma drag queen. E essa drag queen é ninguém mais e ninguém menos interpretada por Willem Belly. Na verdade, ela representa um jovem que também se monta de drag queen para poder participar de algumas festas, de alguns eventos. Essa série hoje tem quatro temporadas com um total de 27 episódios. Ela inicialmente foi lançada no YouTube, mas ganhou os direitos para ser produzida e passar na televisão. Hoje está no catálogo da Netflix também. A próxima é Crônicas de São Francisco, que também está no catálogo da Netflix e foi lançada em 2019. Mas engana-se quem pensa que ela é novidade, porque assim como ela, as outras três versões anteriores começaram lá em 1993, foram lançadas baseadas em obras literárias. Com o nome de Tales of the City, a série foi estreada em 1993 e as próximas foram More Tales of the City em 1998 e Fodder Tales of the City em 2001. O mais legal dessa série é que ela aborda a vida de diversas pessoas da cena LGBTQ+, e inclusive, Bob the Drag Queen está interpretando a dona de um bar onde muitos dos personagens frequentam e que é um cenário bem presente na série. Muitos outros personagens são muito importantes para essa série porque são pessoas trans representando pessoas trans e que é muito válido e dá muita visibilidade à comunidade LGBTQ ao todo. A última, mas não menos importante, é La Casa de las Flores, que também está no catálogo da Netflix e contém três temporadas. A série é um dramão mexicano maravilhoso que começa com uma morte e tem diversos dramas tendo abordados ao longo das suas temporadas. Assuntos como relacionamento aberto, bissexualidade, transexualidade, filhos fora do casamento e muitas outras coisas que um drama mexicano super precisa. E no meio de toda essa trama existe uma boate que é da família do núcleo principal e que tem diversas drag queens que são drag queens de fato na vida real e que são atores que fazem personagens drag queens. Inclusive, algumas delas são mulheres trans. Olha que incrível. Mais uma série trazendo aí a visibilidade para a causa LGBTQ. O mais legal dessa série também além de toda essa representatividade é que quatro das drag queens que aparecem são representantes de alguma famosa cantora do México. Então elas recebem o nome e inspiração dessas personagens que existiram na vida real. E aí, curtiu essa listinha com algumas séries que eu trouxe para você? Então faz o seguinte, aqui embaixo na descrição eu vou deixar a listinha com todas elas para você clicar no link e já cair direto para não perder tempo e assistir todas elas. Se você não assistiu já vai lá. Se você já assistiu comenta o que achou e se você quer dizer mais uma série para a gente assistir já deixa também nos comentários. Não se esquece, se inscreve no canal para ajudar a boneca, dá o like e compartilha esse vídeo para a galera ficar sabendo dessas séries maravilhosas para assistir. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau! Chega! Já perdeu o foco, entendeu? Estou com a linha pintada hoje, gente. Pelo menos minha postiça. Tá? Tchau!